Aqui na Fafi TV, falamos ao vivo do estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. Contaremos pra você mais um capítulo da Copa Lagoas Starbet FC 2024. É, estamos na terceira rodada, iremos acompanhar juntos o duelo entre CSE e Zumbi. Jogou ainda com portões fechados, tudo por conta da confusão que houve aqui entre os jogadores do Asa e torcedores do CSE. A ressaca comendo no centro, não é o nosso caso. Mas enfim, amanhã tudo volta à normalidade. E o futebol de Alagoas não parou, tivemos no último final de semana com camisa 1, o Lalinho com a 2, o Ronald com a 3, Zé Roberto com a 4, Augusto, meia dúzia. 5, Júnior, 8, Wagner, 7, Adrian, 10, esquerdinha, 19, Zé Gabriel, 9, Gui. Esse é o time do Zumbi no momento em que autoriza o árbitro. Está valendo o futebol pra você ligado aqui na Fafi TV. São as emoções da Copa Lagoas 2024 Starbet FC. O torcedor do Zumbi desse CSE. Eles que não duelaram ano passado por estarem em grupos distintos, aquela coisa toda. Poderia acontecer no mata-mata, mas como dissemos, o time do Zumbi acabou eliminado nas quartas de final, perdendo pro Cruzeiro. Daniel Nunes em Maribondo, acumulou pra Palmeira de Fora, Jeff Kaisen. O Pluck, aquele abraço, queridão, tamo junto. Vem o Mel, boa escapada, pintou bonito, entrou na área, olha a chance! Do gol! O do CSE! De novo ele! E Bisson Melo, camisa 71! Quando eram jogados 19 da etapa inicial, gigante foi nela, mas nada pôde fazer. É o Tricolorido! É o CSE que sai na frente e abre o placar aqui no Juca Sampaio! E Bisson Melo, CSE 1, Zumbi 0, Alberto Oliveira! É o cara do gol com a camisa do Tricolor. Camisa 71, tem balançado as redes dos adversários e tem sido terror pras defesas. Linda jogada do Melo, jogador e um da base aqui do Tricolor de Palmeira dos Índios. Foi ao fundo e bateu com consciência. Dando o maior ritmo, a maior qualidade, o melhor momento do Tricolor dentro do jogo. Com 19 minutos, abre o marcador 1x0 para o CSE. E quer mais o CSE, cruzamento dentro da área. Ameaçou o toque de mão ali, o camisa 7, o Adrian. O jogo segue, de novo o cruzamento. Ibsen! Gol! De novo o Ibsen! Mais um do CSE! Quando o relógio marcava 21 minutos. Dois após o primeiro gol, o Ibsen vai de novo às redes. Comemora ali com a fusão. Fusão! Ele, Érico Júnior, vai às redes mais uma vez. O artilheiro do CSE, depois da jogada, mais uma pelo lado esquerdo. Levantamento na área, o bate, rebate, ela ficou viva. Chega de novo no Ibsen, que de cuca legal, empurra para o fundo do gol. Érico Júnior, dessa vez, foi quem assistiu a ele. Cruzamento na medida, o Jenison acompanhou, mas de novo nada pôde. Para o Luiz, grafite e Ibsen correndo pela direita. Passe para o Edinho, pintou mais um. Gol do CSE! Edinho, camisa número 7, quando eram jogados 31 da etapa final. Agora sim, o CSE verticalizou do jeito que o torcedor espera que faça. Partiu por dentro, recebeu o Edinho. Na boa jogada, que começou com o chutão do Campanelli. A rebatida, a roubada do Tener. O passe pelo meio. E aí o Luiz Fernando, dessa vez, viu do jeito que precisava a escapada do Edinho. O CSE escaparam pelo lado direito, olha a chance de mais um. Gol! Gol do CSE! Geovânio, camisa número 2. Quando eram jogados 46 minutos da etapa final. Dessa vez, a estocada foi pelo lado direito. Partiu em velocidade o contra-golpe da equipe do CSE. Não deu para a marcação. Geovânio, Geovânio faz o quarto gol da equipe tricolorida. Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua, como diz aqui o nosso querido Jair Campos. 4x0. A ponta ao centro de campo, o seu João Paulo dos Santos. Fim de papo em Palmeira dos Índios. Goleada do CSE para cima do Zumbi. Se em 2022 tivermos um 6x0, hoje também tivemos uma goleada. Porém, pouco mais...